Vamos ver aqui Olha o pico de ansiedade Vamos trabalhar nessa ansiedade Vamos trabalhar nessa ansiedade Eu só vou sair quando ficar sentado Só quando eu ficar sentado eu vou sair Trabalhando com a ansiedade dela Ele já está acostumado, mas ela não Ela está com um pico de ansiedade lá em cima Então ele tem que trabalhar para tirar essa ansiedade dela Olha, tem que ficar sentadinha Aí ficou sentadinha Demorou um pouquinho eu saio Olha, com ansiedade eu volto Aí eu volto, ela tem que voltar e sentar Ela vai ficar ansiosa, aí eu volto Ela tem que voltar O grandão já está ligado já no movimento Agora ela não Aí sentou Ansiedade já Ela trabalhando na ansiedade dela O cachorro ansiou Ela chegou muito ansiosa aqui Por causa da disputa de alimentos Lá na matilha Entre os irmãos Ela chegou muito ansiosa aqui Ela está trabalhando nisso aí nela Ela ficou quietinha Agora eu saio Vocês estão fazendo arte aí, né? É isso aí, pessoal Beleza? Então tchau aí pro pessoal Falou aí E aí Obrigado.